Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? Tourinho cimental aqui de meu amigo Wagner A venda, show de touro, viu? Dá uma circulada nele pra vocês verem, ó Muito bom mesmo Qual a idade, Wagner, desse tourinho? Tem um ano e pouco Já, já, já tá pronto pra cruza, né? Você que gosta de cimental, tá aí, ó Espetáculo, viu? Qual o preço de pedida dele? R$3.000 Mas tem conversa, não tem? Vou passar aqui o telefone de Wagner também Que é o 759 9921 1654 1654 Você vai entrar em contato com meu amigo Wagner Aqui Da fazenda Rio Fundo Fica aqui a menos de 10km De Cipó A uns 17 ou 20 de Ribeira do Pombal No estado da Bahia Vai entrar em contato com ele E vai negociar Pode ter certeza que Você que gosta de cimental Tá aí, viu? Ele vai trazer também uma vaca Vamos ali filmar ela E já, já Vocês vão ver tudo aí, ó Precinho bom, viu? Ribeira do Amparo na Bahia Beleza, vamos lá na vaca agora Já a gente volta Tchau, tchau 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 Temos também essa vaca aí, ela está no meio do gado, mas vou tentar aqui filmar. Pronto, essa aqui que olhou para cá, é uma vaca com score muito boa, paguei com suas 15 arroba, meio ruim de pegar, porque ela estava meio arisca, está no meio do capim, mas deu mais ou menos para vocês verem. Chega mais perto aqui, pronto, essa aí, qual a pedida dela Wagner? Quatro mil, prensa garantida, deve estar parindo em que mês? Em junho ela está parindo, viu pessoal, quatro mil reais, uma vaca também cimental, muito boa. Deu para vocês pegarem mais ou menos, o capim está grande, o pacho está grande também, mas deu para vocês verem. O telefone, vamos repetir de novo, que é o 759-9921-1654 Wagner. Beleza pessoal, deu para vocês verem mais ou menos a vaca, vai entrar em contato com o Wagner, negociar com ele, o tourinho, cimental e a vaca, beleza? Pode abraçar todos, amor pela roça, sempre trazendo coisa boa para vocês. Estamos juntos!